Vem aí o Natal, um Natal de esperança e de amor, e a seguir o ano novo da mudança, na terra onde há frio e também calor, para que sejam queridos nesta dança, a dança da ternura e do carinho, que existe no ânimo de todos e que a luta pela vida encaminha pela amargura e ódio criado a rosto. Natal é na essência a descoberta do que em nós sou a todos, Deus respeito, criando-se a paixão pela crença certa. Vem aí o Natal que inunda qualquer peito de amor, da ternura e do carinho. Sigamos no ano novo este caminho. O soneto de Daniel Cristal, expressamente para o Natal de 2011, dito pelo próprio. O soneto de Daniel Cristal, expressamente para o Natal de 2011,